Descansar. Quando chega sexta-feira, a maioria já abre um sorriso e já comemora. Ufa! Finalmente hora de descansar. Quem não gosta de uma folguinha, né? Mas além do descanso físico e merecido, né? Diga-se de passagem, a Bíblia também fala de um descanso espiritual. Um momento para renovar as forças em Deus chamado de sábado. E olha, tem muita gente que sabe bem como aproveitar esse dia. Normalmente eu vou para a igreja no sábado de manhã. Depois eu vim para casa, sempre rola um almoço com os meus amigos ou com o pessoal da igreja. É um dia para estar com a família, para estar com os amigos. É um dia para poder louvar a Deus em conjunto. E estando com eles, rindo com eles e fazendo coisas ao lado dele nas horas do sábado, torna o sábado um dia incrível. Aí sábado de tarde, eu já começo a participar das coisas, das atividades missionárias da igreja. Tira tempo para estar ajudando as pessoas que estão precisando de alguma coisa, de um conforto, até de alimento. E aí que a gente faz os trabalhos missionários e tal. São coisas que normalmente a gente não faz durante a semana e que a gente tira para fazer durante o final de semana. Apesar de esse ser um dia cheio de atividades para esses jovens, ele serve como um descanso diferente. Uma pausa nas atividades pessoais e reservado para Deus e o próximo. Já aconteceu de você passar o dia inteiro e não beber sequer um copo d'água? Bom, a situação seria um pouco diferente se você estivesse caminhando no deserto, com sol escaldante, se desgastando muito. A coisa que você ia imediatamente procurar, querer e ansiar seria água. O sábado funciona como esse bálsamo d'água. Quanto mais a semana for corrida, for agitada, quanto mais afazeres você tiver que realizar, mais precioso vai ser o sábado para você. Desse jeito, o sábado para mim é um break necessário. É um bálsamo no meio da minha semana. É como se fosse um momento de desplugue, de desconexão com o mundo e reconexão com o Criador. Uma volta às origens, um momento de paz, de calma, de família, de meditação, de devoção. Um momento de reencontro. Além disso, é um momento também para contemplar a natureza. Cerebra da Criação, para mim, a melhor forma que há de fazer isso é o ser desfrutar da criação em minha natureza, com as pessoas, com animais, com amigos. Enfim, desfrutar daquilo que Deus oferece para nós. A gente também pode ir para um campo, pode ir para uma praia. Não para poder se divertir, mas para poder ali olhar, ver os pequenos animais, os animais maiores, ver ali peixes. Enfim, contemplar aquilo que a gente vê que é belo por si só, porque foi Deus quem fez.